É o terror, é o terror, rap nacional, é o terror que chegou É o terror, é o terror, é o terror É o terror, meu irmão, eu sou ninguém Sou um homem da turma, eu não chegava em casa Eu sou um homem da turma, eu sou um homem da turma A CIDADE NO BRASIL A caixa bala que a sua pele A cabeça gerou a coragem Eu pedi ele, eu pedi ele A ser, pergui da favela A muita que você me encontra Que não é a chão dessa favela Eu sou um povo, eu vou a nossa Desculpe, eu sou macho Não sei muito, então eu consigo Na terra e eu sou o cara E mais viva a seca A criança, que já está no cara A terra, que trata a dor E me dá Stanweila Os sonhos daquela, os meros da gente É o terror, é o terror É o terror, é o terror, é o terror É o terror, é o terror, é o terror É o terror, é o terror, é o terror É o terror, é o terror, é o terror É o terror, é o terror, é o terror 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 É o terror, é o terror, é o terror que chegou, é o terror. Eu sou o terror que chegou, é o terror. Eu sou a tristeza, eu sou os perco, as quebras escuras da semana. As ruas, as famílias têm um vazio, o fim dos fins de semana. Trágico, eu sou tabela, sou biela, me corto da grande a prova, tô aqui, mando ideia. Eu sou a cartilha, me ensino, me liberta, o teu plano e no cadeado. É uma corrente analfabeto que surpreende. Trabalhador, sem interlocidação, que pesou, tá todo dia cedo. Eu sou o que me fez, ou a açaí da planta, o leque que era à toa. Eu sou o fruto, que responda, eu faço o meu réu, errou. Eu sou o sonho, e agora o que é alto, o que passou. Eu sou o futebol, se reage, você já conta a maioria. É a maioria. Se está do nosso lado, será um desertor. Mas se for a diversa, eu até o cheiro, na pinta, com certeza. A máquina do novo me derramo tudo o torno, o que será lá? É o terror, é o terror, é o terror É o terror, é o terror, é o terror, é o terror